A aula e terminar, o problema que a gente está fazendo na aula passada, trouxe já o material para vocês, então eu vou terminar um pouquinho antes. Espero não ser feita a vez passada, que eu me empolgo e não me dou conta. Me ajudem a tipo, quando faltar 20 minutos, que aí dá 5 minutos para falar de cada um de vocês, não alerta, tá? Quando faltar 20 minutos para eu poder parar a aula e falar sobre o seminário. E também, se der tempo, vou usar um pouquinho do laptop para um outro problema. Então, vamos acabar o primeiro que a gente estava trabalhando na aula passada. E, refrescando a memória rapidamente, a gente tem um domínio assim, né? A gente tem esse domínio periódico. Então, nós temos... Ondas fracamente não lineares, fracamente dispersivas em um meio, meio de propagação, um periódico rápido. Então, no meu jargão, quando eu falo com meus amigos, eu estou estudando um problema de ondas fracamente não lineares, fracamente dispersivas, num meio que varia rapidamente. O meio é periódico. Muitos meus amigos próximos já sabem mais ou menos ideia do que eu estou... do problema que eu estou tratando. então, né? Então, não lineares significa alfa maior que zero, mas pequeno, fracamente dispersivo, beta maior que zero, pequeno, fracamente é de ser pequeno, dispersivo é porque não é zero, e o meio periódico é rápido, gama também, tá? Não sei se vocês estão lembrando. E aí, isso aqui era ordem y, ordem y, ordem raiz de y. Tá? Acho que não precisa escrever, né? Para não gastar tempo. Só vou escrever, porque isso pode aparecer para refrescar a memória. Então, isso aqui, a gente chamou isso aqui como sendo, né? Isso aqui era ordem y, isso aqui para ser mais específico, a gente chamou de beta zero y, o alfa é como se fosse y, e isso aqui é raiz de y. E aí, vamos ver se é bom escrever o ansatz, começar a escrever o ansatz. A gente fez análise de múltiplas, começamos a fazer análise de múltiplas escalas. Só escrever os primeiros dois termos. As outras funções também são dessas mesmas variáveis, então já estou escrevendo um pouquinho mais no estilo, porque eu estou falando para colegas, né? que já tem, já não é Maria de primeira viagem, vocês já não são, porque já é a segunda aula do assunto, então, né? E aí aqui, o tempo lento, a variável viajante, só para lembrar, eu não sei qual é a velocidade, e o que se a variável a variável rápida, tá? E as funções, a gente espera que elas sejam, porque a topografia é assim, então a gente vai dizer que as funções todas, como são forçadas por essa, são 1 periódicas, de período 1, tá? Então, estávamos nesse pé, esse aqui é o nosso ansatz, que não diz muita coisa ainda, mas já diz alguma coisa, e força bruta, para ver se tem jogo. Coloca nas nas equações, coleta termos, e aí, a gente chega no seguinte problema, né? Então, vamos fazer separação, então, lembrando, coletando termos de mesma ordem epsilon, mais separação de variáveis, chegamos, tá? Isso aqui, aula passada, dá uma olhadinha, para quem achar que aqui está indo um pouquinho rápido demais, isso aqui. isso aqui é tudo do artigo do Rosales e Papa Nicolau, Studies in Applied Math. chega a essa família típico de problemas elípticos, onde a gente fez que um Φ J era igual psiquital, na aula passada eu omiti os J aqui, mas já já vai aparecer, tá? Então, estou repetindo a anotação, o que eu acho, nem esqueci de conferir no artigo, peguei assim do artigo, que é, isso aqui é um problema típico, né? Isso aqui é na célula, isso aqui é fundo, isso aqui é topo, e onde uma célula periódica se repete assim, tá? Vou escrever mais uma coisinha, antes de fazer um comentário, tá? Então, condição de compatibilidade clássica no sentido de equação de Poisson mais Neumann Né? Aqui, ó, isso aqui é Neumann numa curva variável, Neumann numa curva variável, e só para a anotação ficar, lembrar, isso aqui é a célula periódica, bem, não precisa nem botar isso aqui, esses dois caras aqui matam entre si, porque a condição vai ser assim, e a condição de compatibilidade era essa daqui, isso aqui a gente vai denotar como sendo a média, a ordem seria aqui só para ficar coerente, besteira, BZ, DX, C, 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 Czinho, aqui é diferente do Czão, tá? Então, algumas coisas para ser dita, eu vou pular agora, o que seria trabalho braçal, né? Nova passada, a gente chegou a isso aqui, e a gente vai pular, né? Vai pular trabalho braçal. Veja bem, se eu vier para esse quadro aqui, uma coisinha, talvez que eu não falei na aula passada, até porque estava acabando a aula, e aí a gente vai ver agora que é o seguinte, a gente vai usar, vai aparecer de forma, está aparecendo várias coisas de forma natural, mas que tem uma interpretação bacana também, do ponto de vista da aplicação, tá? Então, está claro até aqui, né? Lembra que a gente tem, a gente construiu matematicamente, é coisa de matemático, mas, né? Muitos engenheiros espertos, matemáticos, muitos não, alguns fazem isso, né? Mas são truques de matemático para que venha um pouco de análise sintótica, né? O nome mais coisa, de análise sintótica um pouco homogeneização e por aí vai, Papai Nicolau é um grande nome termo de homogeneização, e olha só a leitura disso aqui, né? Leitura um pouco mais agora em português, sempre que eu faço a leitura em português, deixa de ser um pouco valorizando a aplicação, né? E tem a coisa, a ferramenta matemática que a gente não pode esquecer. A gente inventou aqui variáveis, então rebobinando a fita voltando para a palavra passada. A gente tem, na verdade, variáveis, né? que está, já nem me lembro se a gente está fazendo no fundo, em cima, eu acho que estava em menos h, né? Então deve estar em cima, exatamente. Então aqui é x, z, tem duas variáveis espaciais, e de repente agora eu estou com meio, com três, em que o z é a original, está lá. Botei uma variável, agora eu vou falar em linguagem mais aplicada, da micro escala, tá? Micro escala, se for um tsunami, pode ser centenas de metros, que é micro com respeito a onda lá em cima que é a minha escala de referência, e eu estou querendo ver ondas longas num meio que varia rapidamente, rapidamente com respeito a quem? A ela, a onda longa. Então ela vai sentir na média esse meio, e eu para começar a entender uma questão intelectual, porque não tem fundo periódico bonitinho no mar, mas eu começo com fundo periódico, tá? Então, essa é a micro escala, certo? E essa está na escala de referência, mas viajando. Então isso aqui está na escala de referência, mas vou botar assim, viagem, vou botar viajando, né? Senão viagem tem uma conotação coloquial ruim, né? O professor que está viajando, não é a onda, né? Então, mas viagem, viajando, que vai fazer, que vai, então, já está claro aí a micro, já está claro aí a multi escala no sentido espacial, micro, que é onde eu vou aprender a dinâmica mais ou menos micro, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui de forma estática, o problema elíptico está na micro. E depois, como a onda não sente detalhe, vai ter uma média. E olha como é que a média já começa a aparecer ali pela própria condição de compatibilidade naturalmente, a gente poderia colocar a média em cima e tal, mas aqui já está meio que aparecendo até de forma natural, pelo próprio problema elíptico. E, no tempo, eu também não vou escrever mais aqui, senão vai ficar uma bagunça maior. No tempo, eu também tenho duas escalas. Eu tenho a escala de tempo de referência e tem, vou botar aqui, então, aqui uma macro escala no tempo, ela é lenta. Eu preciso esperar para algum efeito cumulativo ficar interessante e tal, você pode pensar. Em geral, isso, eu, particularmente, se saísse do zero, ninguém tivesse me dado um curso disso, não tivesse tido o orientador que eu tive, até você entender essas coisas, tem um certo traquejo. Papai Nicolau já, e o Joe Keller, o orientador dele, era um, um mestre, um mago, é ainda, porque é vivo de análise assentótica. Então, já sabem, nesse problema, tem grande chance das coisas de ações na micro escala acumularem e se não der em nada, de vez em quando a gente faz não der em nada, é por duas razões, ou eu calibrei as escalas errado, então, não houve comunicação entre escalas, ou eu não estou entendendo o problema fisicamente corretamente e faz parte da pesquisa, então, errei, normal, certo? Então, aqui a gente tem, repetindo, micro escala espacial, escala de referência espacial, porque a escala da onda viajando, escala de referência temporal está aqui, que é x menos ct, aqui é o temporal, e o, outra escala de tempo, agora é macro, porque é lenta, e eu preciso alguma coisa, ver alguma coisa, acumular, e me dar um resultado não trivial, aí fica interessante, tá? Então, tá, essa é a leitura da análise de múltiplas escalas, matematicamente falando, é feita, a leitura em matemática, professor japonês, brincando, é feita, aqui, na hora que eu invento variáveis novas, e digo a principal que elas são independentes, quatro variáveis independentes, uma que mistura espaço-tempo, espaço-espaço-tempo, né, comecei só com espaço-espaço-tempo, inventei variáveis, tá, em alguns problemas, tipo, é, que eu vou dar no livro, que o, Ailton pediu para estudar, que vai levar em Schrödinger, no livro, o May coloca infinitas variáveis, porque ele meio que não sabe, a maneira de pensar, eu não sei quantas eu vou precisar, bota infinitas, vai ter infinitos tempos, e, e, espaço também lentos, épsilon-t, épsilon-quadrado-t, épsilon-cubo-t, você imagina elas todas independentes, e depois, se você for apresentar o problema de novo para alguém, você poderia falar, não, vou só até o, o, épsilon-quadrado, você vai ver, que resolve, mas, se você não sabe, bota lá, e finge que eles são independentes, tá, então, esse é o professor japonês, que é sem o português, na linguagem matemática, e na linguagem português, que a gente pode enriquecer, do lado da aplicação, é isso que eu falei, essas escalas de tempo, e já vem, também no português, a, malandragem, do pesquisador, que já tem intuição física, e sabe, acho que, acho que deve funcionar assim, né, mas, nem sempre vai funcionar, mas, quando está escrito, já está preparado, num artigo, você não vai escrever o que deu errado, e o que deu certo, você escreve, a menos que o que deu errado, seja muito importante, você escreve o que deu certo, aí parece que já, como é que ele adivinhou? Também não é assim, Lucas, tinha pergunta, sim, isso, isso, Fisicamente, eu não entendo muito bem qual é essa variável lá. O que está se conservando? Deixa eu te passar um pouquinho de intuição. Eu te digo o que poderia estar conservando. Eu vou falar de uma maneira que não é preciso aqui. É meio que um pouco solto, intuitivo no problema como um todo, mas eu acho que estaria correto aqui, porque aqui eu já estou meio que pegando uma parte da... Eu fiz separação de variáveis, e aqui está estático, e o que eu vou falar é dinâmico. Então é por isso que eu estou meio assim. Mas é um pouco o seguinte. Esse é um problema de transmissão e reflexão de ondas. E o que a gente vai ver, a gente vai aprender, uma coisa que eu queria mostrar hoje, eu esqueci do meu iPad. Droga. Mas acho que talvez eu tenha no meu laptop. Sabia que estava esquecendo, eu trouxe uma tralha. Que a gente vai ver que tem uma diferença entre meio periódico e meio aleatório, por exemplo, meio desordenado, que é o mais apropriado. Então aqui, na verdade, para essa escala quase que não vai ter reflexão. Mas se a topografia não fosse rápida, haveria reflexão sim, é bem entendido. Em algum momento eu faço um comentário. Então eu diria que esse balanço, porque aqui na hipótese de dinâmica dos fluidos também, que vocês não têm que saber isso, o fluido é incompressível e tudo mais, é um pouco o que entra, não dá para o fluido ser comprimido pela onda. Então é um pouco o que entra tem que ser igual ao que sai em termos energéticos, em termos de massa e por aí vai. Então eu diria que um pouco esse balanço vem daí, que tem um certo forçante interno, que tem a ver, eu já vou escrever hoje, das soluções anteriores forçando. E a solução nível zero é um pouco a macroscópica, que não sente tanto o trepidar, lembra daquela analogia de ondas. E isso aqui é no topo e no fundo. Então é um pouco o balanço daí, mas não é muito boa, eu não gosto muito dessa minha explicação, porque eu já meio que amputei parte do problema, pela separação de variáveis, não tem tempo, então não tem muito o que entra e o que sai, mas é uma coisa que eu acho que pelo menos eu posso dizer honestamente, que é reminiscente disso. transmissão e reflexão de onda, vem uma onda, passa, vem uma informação e tem um pouco isso daí que sai desse problema aqui estático no tempo. Mas é isso, é um balanço. Então, aí eu vou tentar resolver esse problema daqui. Então esse problema... Não, não. Tá? E é por isso que eu estou hesitando um pouquinho, porque inclusive transmissão, a minha explicação não está muito boa, porque transmissão seria o que passaria aqui e reflexão que passaria para cá. Então acabou que o Aristóteles me perguntando isso, me força a dar um passo atrás e falar assim, a explicação não é muito boa para a pergunta do Lucas, porque na verdade aqui, pela integração de contorno, o que está aqui vai matar o que está aqui. E a transmissão não é igual à reflexão, então a minha resposta não é boa. Na verdade eu dou um passo atrás e retiro. Vocês entendem por que eu estou retirando a minha resposta? Não é bem... É um balanço que vem... Vem do problema, não consigo dar uma intuição física porque é um pedaço do problema. E o que eu falei de transmissão e reflexão, eu agora dou um passo atrás, foi besteira. Que é transmissão e reflexão é o seguinte, veio uma onda nessa direção, tem uma parte que sobreviveu e tem uma parte que refletiu. E quando eu faço essa integração daqui, porque eu estou fazendo ela em xi e estou supondo que essa função daqui, ela é periódica em xi. Ela é uma onda, mas quer dizer, se ela tiver uma trepidaçãozinha, as trepidaçõezinhas são meio que periódicas em xi. Então, aqui não tinha que bater, aqui não está boa a minha explicação. Retiro a minha explicação. Foi ruim a minha explicação. Está errada a explicação que dei para você. É um balanço que vem... Aqui que eu não consigo interpretar direito porque é de uma parte da solução. Estática. Mas é um balanço. É um balanço na microescala. Não, o Laplaciano está aqui. O A? O Azinho? Não, a analogia é isso aqui. Ou então vou botar assim. Então, o A é o papel alto forçante, o Poisson. E em fluidos, isso aqui é como se fosse um termo que força, que injeta massa, alguma coisa assim. E... E aqui está dizendo que nessa célula, meio que na fronteira, olha. Isso aqui... Olha, na verdade, quer ver? Quer ver como é que eu vou agora ao vivo e a cores, no vídeo, quebrar a minha cara. Porque eu vou ver que a minha interpretação inicial, mas é bom porque é um exercício de sujar as mãos e com certeza de pensar em... a minha interpretação original estava ruim. Porque não só isso, olha só. Eu falei que o fundo era impermeável e agora olhando para isso aqui, há um fluxo de F no fundo, no topo, perdão, e há um fluxo, isso aqui é a mesma coisa, derivado normal e derivado normal. E aqui há um fluxo de F no topo. Mas isso é dessa... dessa variável dependente auxiliar, se eu quiser pensar assim, certo? Isso aqui é a minha variável dependente, que eu quebrei em dois pedaços. Essa aqui tem um papel, essa aqui tem... Mas fisicamente são as duas juntas, eu posso chamar isso aqui de auxiliar. Na microescala, e essa aqui é auxiliar na macroescala. Até ia esquecer de falar isso, eu ia falar, né? Você vê, veja que... Quando eu fiz a interpretação física multifiscala, veja que aqui a separação de variáveis é justamente microescala, macroescala. viajante e lento, rápido, certo? E aí se eu for interpretar... Isso eu falei besteira ainda agora. Não só não tem nada a ver de reflexão em transmissão, porque essa integral aqui bate com S, então é igual, como no topo e no fundo, há um fluxo de F no topo e no fundo. Mas qual é a interpretação disso? É de um balanço dessa função nessa célula. Porque há um bombeamento interno da célula feito pelo A. Mas está entendendo como é que eu quebrei a cara? Bombeamento dentro, fluxo em cima... Na verdade, o correto é falar o que você falou, eu tinha que ter parado aí, é que você me pediu, a culpa é sua, me forçou a falar, mas brincadeira, brincadeira. Mas é um balanço desse objeto e acaba aí, não tem a interpretação física. Fui querer dar e quebrei a cara. Mas foi bom, foi bom ter quebrado a cara. Então tá? Então, ok. Então a gente tem isso aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Então no artigo, deixa eu botar agora aqui um comentário. Porque isso aqui é tudo notação do artigo. Se alguém também algum dia quiser, esse artigo, por ser de 83, eu acho que ele não tem... Ele não tem na página da Studies in Applied Math, lá do MIT. Não tem, acho que digitalizado, mas enfim. Aí a gente pode fazer uma cópia. Não, nas notas não tem, mas a gente pode fazer uma cópia. Então é o seguinte, no artigo, Rosales e Papa Nicolau foram, vocês já vão entender, vai parecer esquisito o que eu vou escrever agora, mas vocês vão entender na linha abaixo. Foram chamando F de A, B, etc. Ou seja, em vez de chamar de F1, F2, F3, chamaram de A no primeiro uso do F, B no segundo uso do F, e o psi numeraram. Então, olha só, de forma que surgem as seguintes funções. Eu acho que quando eu escrever isso aqui fica claro. E aí isso aqui é força bruta, é mão. O que vai aparecer aqui. Ou melhor, para chegar aqui é mão. Não é tão, nada de muito complicado, na minha opinião. e eu acho que isso aqui fala por si. E eu acho que eu acabei incrementando a anotação deles, não sei se é bem assim, só olhando no artigo agora, confesso que eu não me lembro. Mas eu acho que vai ficar claro. ou talvez seja a anotação deles mesmo, já não lembro mais. Mas ó, vou deixar você, vou até beber ali um golinho d'água, e ver, se eu saísse da sala agora, ou se eu sentasse aqui, como um bom exercício, beber um copo d'água, fica aí, olhando esse, o, o que está escrito ali, que é um bom exercício de interpretar o que está sendo escrito, da mesma maneira que é o exercício de ler, adivinhar o que o Ansatz está te propondo. Então isso aqui, eu digo para vocês, já é resultado formalmente, porque resolver numericamente, quantos estatais, é difícil, de vez em quando tem que usar o computador, no meu entendimento, por um fundo periódico, uma forma, inclusive como eu desenhei. Mas matematicamente, formalmente, pela estratégia de solução, a solução tem essa cara assim. E vejam se vocês conseguem entender, pelo menos, a história que está sendo contada, quando você escreve a solução assim, até o problema de ordem, raiz de y², que é o Φ2. E um pouquinho com isso que eu falei aqui, qual é a história que está sendo contada aqui? Dá para contar uma história aqui? Eu poderia sentar aí, para vocês, seria um testezinho oral, não tão fácil, mas também não muito difícil, de falar assim, vem cá, sobe aqui, e conta a história, matematicamente, do que está acontecendo aqui, que é o que eu vou falar agora. Olha o que está acontecendo aqui. Dada essa definição de notação aqui, que o F1 é A, o F2 é B. O problema ordem raiz de y elevado a zero, essa análise assintótica cria uma hierarquia infinita de problemas, que significa que eu vou corrigindo gradativamente a minha solução, que é uma série de Taylor, é isso. Certo? Eu vou aproximando a minha função para um ponto vizinhos, derivadas e por aí vai. Então, a leitura agora é a seguinte, o F0, o problema de ordem 0, ele simplesmente, ele não vê a microescala. Então, deixa eu botar aqui em português, botar até que estiver amarelo. Então, nesse problema, a primeira observação que a gente tem, é que a gente não vê a microescala. Cadê a dependência em xi? Não viu. É a primeira, é a primeira, é o primeiro chute grosseiro. Literalmente grosseiro, não viu a parte fina do problema, que é a microescala. Tá? Então, isso significa, se vocês fizerem os detalhes das contas que eu estou falando, que aí, o que eu estou falando realmente é braço, que é botar, rodar a manivela, fazer a faxina, e ver o primeiro problema, o que que isso diz? Se eu pegar o problema do F0, e olhar para ele, dessa maneira, ou que veio antes, não tem forçante aqui, não tem forçante aqui, não tem forçante, entendeu? Só ficou, só ficou essa parte daqui. E é intuitivo. Numa primeira aproximação, eu não vejo a trepidação do meio, e que isso até me diz, está na direção correta, né? Mas eu quero consertar isso, eu quero, quer dizer, eu quero ver um pouquinho do efeito acumulado da trepidação, do forçante oscilatório, aqui oscilatório periódico, em outra situação, vai ser oscilatório sem estrutura, então uma modelagem probabilística pode ser interessante, certo? Então tá. Então eu vou para o problema agora, para o F1, tá? Lembra que esses problemas estavam escritos na aula passada, eu não estou escrevendo aqui, mas quando eu faço isso aqui, né? A gente filtra para aquilo lá. Aí o problema F1, o problema por F1, isso, isso, sinceramente, acho que no nível de experiência confrontável a esse problema, já dá para vocês acreditarem as contas que eu estou pulando, inclusive nas notas, mas você abriu o artigo do Rollins, aí você vai publicar, sai, é só braço, e também nem tudo está lá, porque é um artigo. Mas olha só o que acontece, o problema por F1, você vai se dar conta que você pode quebrar ele em dois problemas, um, muito parecido com o original, que não vê a microescala, mas ele é diferente, é parecido em estrutura, então não é o mesmo que o Psi zero, é Psi 1, mas, um problema que eu começo a ver a microescala, então a minha separação de variáveis acontece, é necessária, o primeiro F se chama A, e como a separação de variáveis precisa de um outro camarada aqui com variáveis macroescala, eu vou manter a nomenclatura Psi 1, só que para diferenciar porque não são o mesmo, é Psi 1, Tio e Psi 1, essa é a minha leitura. Percebam uma coisa, que se eu tiver no meu problema um forçante, então aqui, então, o vídeo está comigo, como o problema é linear, se eu tiver um problema de porção que seja A1 mais A2, está muito pequenininho ou dá para ver aqui no vídeo? Dá para ver então. Se eu tiver um problema que é A1 mais A2, o A1 não depende de microescala e o A2 depende de microescala, é aquele que a gente escreveu, o problema é linear. Como é linear? Se eu tenho a solução de Poisson para A1 e depois tenho a solução para Poisson com A2, a solução uma mais a outra é a solução desse problema. É um pouco isso? Isso não me falha a memória porque eu nem refresquei a memória nesse ponto, mas por a leitura que estou fazendo aqui, parece que foi essa a forma que apareceu o forçante no segundo problema da família, da hierarquia de... Estão acompanhando? Dá para acreditar? Certo? É por linearidade. O problema é que era não linear, preço pago, é que agora tem infinitos problemas lineares, mas, né? Então, por isso que está escrito assim. Está bom? Porque tem uma parte que não depende da microescala, aqui depende e que a microescala depende de todas as escalas, então eu faço a separação de variáveis assim. Tá? Aí, eu já tenho Φ1 e Φ2. Repito, desculpa se estou sendo pedante, mas é para comunicar o melhor possível. Repito, tudo isso aqui é representativo da estrutura matemática. Para eu botar um número mesmo nesse problema aqui, de vez em quando é difícil, porque se a minha topografia for esquisita, resolver Laplace num domínio esquisitinho, na mão não é fácil. Vai ter que usar o computador para ter uma solução aproximada, concordam? É um contorno muito malucão, eu não consegui ter uma fórmula fechada para a solução. Tá? Então, dar números a esses caras daqui é outra história e precisa talvez do computador. Mas, estruturalmente, matematicamente, falando do ponto de vista assintótico, está tudo aqui. Tanto que eu estou contando a história sem nem ter olhado o paper do Rosado para preparar a aula. Estou confiando na minha memória. Aí, vou para cá. Ok? Quando eu vou para cá, de novo, podia chamar um de vocês, vem agora e completa a história para mim. Não vou fazer isso, mas, vem agora, um testezinho, vem agora e completa a história para mim nesse sentido de dizer o que está acontecendo. O que eu observo aqui? Então, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Alguém de vocês vai ser capaz de me responder isso. que A é esse que está aqui? Estou bagunçando, atenção, porque agora tem um Φ2, Φ2, perdão, isso é Φ, Φ, tem um Φ2, poderia perguntar para vocês, estou perguntando uma pergunta que talvez é a mais, difícil, é exagerada, mas enfim, é mais interessante. Φ2, poderia perguntar o que é Φ2, claro que Φ2, Φ2 e Φ2 é porque a separação de variáveis aparece três vezes e porque, agora eu já estou quase que começando a responder o Φ2 para vocês. Então vamos lá para ajudar a pergunta para vocês, por que eu tenho a soma de três caras aqui? Por que? Muito provavelmente o que aconteceu? Me conta a história, adivinha a história, porque vocês não fizeram essa conta. Não, não é três ordens, eu estou resolvendo agora um problema de Poisson para Φ2. Os problemas de Poisson são todos iguais, está escrito na aula passada, mas enfim, tem a cara basicamente parecida com isso aqui, que tinha um atil aqui, enfim, pode pensar que é exatamente esse problema, pode chamar de A, B e C, só que o A depende de C, Z, Q e tal, o B, tá? A estrutura é a mesma que aqui. Não sei se vocês lembram na aula passada fazer assim, vou fazer uma mudança agora que é quase que a mesma coisa. Enfim, pode pensar que seja isso aqui. Então, a equação de Poisson, ou seja, o A, por exemplo, quando eu olho para cá, muito provavelmente deve ter talvez três termos, talvez, para lembrar. Eu mesmo estou aqui um pouco adivinhando, porque eu não peguei o artigo para ver todos os detalhes, eu não transcrivi todos os detalhes aqui, até eu tenho notas que eu fiz na época, eu estudei isso no começo da minha tese, então há mais de 20 anos atrás e não lembro dos detalhes e todos os detalhes não estão no artigo, mas eu tive que fazer os detalhes porque eu tinha que depois usar isso para comparar com coisas que eu estava fazendo no computador. Mas olha só o que está acontecendo aqui, coisa que eu posso dizer basicamente com certeza. É que se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que os forçantes que aparecem do lado de cá, o A, B e o C são todos dependentes dos problemas na hierarquia que eu já resolvi. Então, esse A deve estar aqui porque o FI1 aparece forçando o problema. E aí, então eu tenho um termo no meu lado direito de Poisson, se eu tenho um termo que é, se o A, por exemplo, eu não sei se é exatamente assim, mas só para justificar um pouquinho isso, se o meu A que está ali do lado direito do Poisson, se o meu A é A1 mais A2 mais A3 e o A2 depende de FI1 e FI1 depende dessa estrutura A e lá, provavelmente é por isso que esse A está aqui. E aí, como tem um outro pedaço que eu preciso fazer separação de variáveis, isso aqui é como se fosse o F2 que eu dou o nome de B. E por aí vai e outro preço a se pagar. O problema que começou como problema não linear virou uma sequência, uma hierarquia infinita de problemas lineares, fáceis de entender a estrutura, não tão fáceis, mas aí o não linear também distraiu um número, mas fáceis da estrutura e que aí sim a gente pode chamar de lambança, só aumenta porque vão agregando termos, então se eu continuar para FI3, FI4, porque tem todo um histórico dos problemas da hierarquia acima que eu já resolvi, FI0, FI1, FI2, que vai acumulando, certo? E cada vez que eu vou para um termo desses aqui, eu na verdade estou corrigindo a minha solução do nível anterior por mais uma ordem raiz de Epsilon, certo? Porque eu faço de zero raiz de Epsilon, raiz de Epsilon ao quadrado que é Epsilon, raiz de Epsilon ao cubo que é 3 meios, então cada vez que eu agrego um termo desse, eu melhoro a minha solução em raiz de Epsilon, mas a lambança aumenta, porque esses três caras estão começando a participar forçando o problema, tá? Ok, então vamos parar aqui em termos de lambança e contar um pouco história resumida do que vai saindo das contas, tá? Então, uma observação muito importante, ou até mais que muito importante, eu diria muito interessante, talvez isso aqui mais que importante, é que a condição de compatibilidade do problema célula ordem Epsilon nos leva à seguinte expressão, E essa expressão eu tive que conferir, ela é mais ou menos a mesma para o problema fracamente não linear e para o problema linear. E olha só, olha só que legal, o que que essa expressão está dizendo? Ela fala uma coisa muito interessante, que quando eu vi isso eu falei, caramba, nunca tinha visto isso, né, problema de ordem, muito interessante, de novo, isso aqui é, sai, tem que fazer isso, sai da condição de compatibilidade para o problema de ordem Epsilon que é a raiz de Epsilon elevada a 2, então é o problema para o Φ2 e a condição de compatibilidade é essa aqui, só que colocando os correspondentes Azinho, Bzinho, Czinho e esse A é o F1, é o A que está ali, tá, e alguém, alguém sabe fazer uma leitura interessante? Então, está aqui uma fórmula para a velocidade, isso aqui então eu vou botar assim para chamar a atenção, eu vou te chamar de C maiúsculo, isso aqui é a velocidade da onda não linear, da onda fracamente não linear, tá, ou seja, é o C, é o C que está aqui, do que, é esse C para ficar aí, então eu não sabia quem ele era e, primeiro, legal, da condição de compatibilidade em muitos problemas, no problema que o Ailton vai falar, a equação de Schrödinger, já fica ligado, até uma dica para todos vocês, pelo que eu estou desenhando na minha cabeça e a gente escolheu, e eu decidi que a lista que vocês vão entregar é a última lista, dá uma caprichada, eu quero que vocês deem um seminário bom, a gente tem três semanas, não é tanto tempo assim, não vai ter mais lista, mas eu vou começar então agora, daqui a pouco, usar meu computador, não sei se hoje, mas na próxima aula, e vou começar com um mini curso que eu dei num congresso no México há um tempo atrás, então, transparência em inglês, mas é um mini curso, então, um pouco mais lento do que um seminário que eu dou, então, é uma coisa mais próxima até do que eu quero que vocês façam, que eu quero ver um seminário de vocês, não é aquele para profissional especialista que vai um pouco direto ou entretanto, que pode, mas tem que saber ser o público, mas as várias coisas que eu vou falar nas minhas transparências vão, tem uma coisinha aqui e ali que tem a ver com o que vocês vão falar, talvez um pouco menos, menos é talvez o Davi, mas, então, coisas vão, vão estar ligadas, então, isso não é só para dizer para você assistindo às aulas, não, mas é enfim, é porque vai ajudar aqui, vai ter uma intuição por trás dos exercícios que a gente está fazendo que vai ajudar, então, por que eu vou fazer isso? Por causa do Ailton, sim, lembrei, porque na verdade a equação de Schrödinger que você vai deduzir e tal, sai de uma condição de compatibilidade, não igual a essa, mas, enfim, parecida, entendeu? Então, análise assintótica muitas vezes é de condição de compatibilidade ou também muitas vezes que se chama condição também que é diferente, mas é, saem as equações efetivas, daqui vai sair uma KDV, daqui a pouco, não daqui, mas de uma condição de compatibilidade vai sair uma KDV, de uma condição de compatibilidade para você vai sair uma Schrödinger e muitas vezes de uma condição de compatibilidade que não é bem de compatibilidade, saem as equações efetivas, dependendo do tipo de problema que a análise assintótica é, mas só para vocês escutarem isso, muitas vezes se chama condição de secularidade, que é uma condição para que a solução não exploda e tal, você força que alguma coisa tem que balancear uma outra, senão a análise assintótica vai te dar uma solução que explode, tem que ter um balanço e na verdade essa condição de balanço é a condição efetiva, é a equação que você sai, muitas vezes sai uma KDV daí também, isso talvez a gente não veja, é um pouco informação cultural aqui dentro do curso, mas vocês já ficarem com a antena ligada, então muitas vezes a equação efetiva sai disso, de condições de compatibilidade ou de secularidade que é um pouco uma condição como se fosse de compatibilidade para que a equação não seja esquisitíssima, a solução não seja esquisitíssima, que exploda, então a equação não explode desde que, por exemplo, você mate o termo do lado direito e o forçante seja igual a zero, quando você faz que o forçante seja igual a zero sai uma EDP dali, porque o forçante depende de derivadas, coisas desse tipo, tá? Ok, por isso que eu falei isso, então aqui, o que eu vejo de muito interessante, eu realmente acho muito interessante, mas você pode chamar só de interessante, o que vocês veem de interessante nessa condição de compatibilidade que além de me dar uma expressão para a velocidade, não trivial a expressão, olha para a cara dela, não trivial, depende da média, depende do que está acontecendo dentro da célula, olha aqui, dentro da célula, certo? Então isso aqui na verdade é uma integral de contorno, certo? Eu tenho que saber resolver o problema por lá, mas tudo bem, finge que eu sei resolver, finge que você sabe tudo isso aí, o que mais vocês veem de interessante nessa forma? Foi a coisa que eu achei mais interessante, quando eu vi esse PIP da primeira vez, e até hoje eu acho bem interessante. Isso, por aí, por aí, muito bem, isso, por aí, não vai sentir bem a velocidade, que nesse problema foi normalizada e é igual a, a velocidade linear normalizada seria igual a 1, né? E olha que interessante, qual é a velocidade efetiva? O que você pode concluir da velocidade efetiva nesse meio? É por aí, o que você falou, Aristóteles, é por aí mesmo, sentir o cheiro do que eu queria. E aí você, vamos lá, o que você pode concluir além disso? Que a velocidade efetiva da onda, que é o C, se tiver onda viajante, a velocidade efetiva depende de propriedades do meio, e olhando para essa forma, só para essa forma, o que você pode concluir que é interessante? Muito interessante. Está tudo normalizado, eu comecei com um problema que era já adimensional, por isso que eu tenho alfa, beta e gama. Então, a velocidade sempre de referência normalizada é 1. Olha aqui, positivo, mais positivo dá positivo. subtraio uma coisa positiva de 1, concluo que a velocidade efetiva homogenizada é sempre menor, qualquer que seja o meio periódico de média 0, na verdade aqui eu nem usei o fato de ser média 0, o meio periódico ele é, a velocidade vai ser menor que 1, ou seja, a onda atrasa, então é bastante interessante, a onda atrasa. Será que eu usei? Acho que tem que, não, eu não falei, eu falei aqui, é um ato falho, mas que uma coisa está impregnada na minha cabeça, eu acho que eu não escrevi em momento nenhum, é, hum, e aí nesse sentido, meu desenho é uma caricatura esquemática, mas é, então aqui ó, deixa eu voltar aqui, a câmera me acompanhar aqui, isso aqui é esquemático, confiei demais na minha memória, e eu acho, aí tem que olhar no artigo, eu acho que a topografia tem que ser de média zero, no sentido que a área dela para cima e para baixo é a mesma, tá, então esse desenho está errado, ele poderia ser uma coisa maluca, mas, assim, de tal maneira que o que subiu aqui é igual ao que desceu, tenho quase certeza, agora tem que voltar e ver no artigo, ou está escrito aqui nas notas eu passei voando, vamos ver se diz aqui, mas eu tenho quase certeza que é média zero, mas o que é interessante, deixa eu ver aqui, não, nas notas onde eu falo H não estou falando em média zero, mas eu acho que é, acho que é esquecimento meu de copiar do artigo, e o que é interessante é que é média zero, aí você pode falar, então, poxa, o que está para cima compensa o que está para baixo, não, dá sempre um atraso, tá, e uma maneira um pouco de eu me sentir confortável com esse dar sempre um atraso é porque quando a gente viu equações, lembra quando a gente fez a relação dispersão, a gente viu que a extensão harmônica de informação daqui para baixo, ela decai exponencialmente, é aquele, o cosseno hiperbólico, na verdade é um seno, mais ou menos KZ, então, essa crista daqui, ela é sentida muito mais do que essa trincheira daqui, então, por isso que há esse desbalanceamento e é sempre, a velocidade é menor do que um, tá, apesar de isso aqui ser média zero, o efeito de um bicho média zero no fundo, não é média zero, o efeito, porque cristas da topografia, não crista da onda, mas cristas da topografia são sentidas mais do que os vales, tá, e é isso que dá esse, há um peso diferente, tá, eu tenho quase que ter que olhar no artigo, vou ver se eu lembro de confirmar isso para vocês na quarta-feira, olhei aqui, não está escrito, seria bom botar notas que precisa ser média zero, tá, e é uma coisa também, enfim, você pode sempre ajustar o fundo, né, de maneira que ele passa, diga o fundo de referência, é onde tira a média zero daquele perfil periódico, não é uma grande limitação, mas é uma coisa da matemática, tá, mas isso aqui me surpreende, então a velocidade é sempre menor que uma onda, sempre atrasa, e eu fiz um experimento no computador que é esse gráfico que eu botei no meu iPad, mas acabei resolvendo trazer o laptop, esqueci de passar, talvez esteja no Dropbox, não sei se eu vou conseguir ver, se não eu mostro na aula que vem, vou ver se eu tenho aí, que é, você bota, faz no computador o fundo plano, a velocidade, onde eu viajo com velocidade 1, bem, 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 precisão muito boa, você bota o fundo periódico, e a velocidade é 0,97, não é gritante, mas você vê a diferença, é muito legal, e você não vê reflexão quando o fundo é rápido, porque é como se fosse um meio homogêneo, só vê reflexão quando o meio é heterogêneo, tem um degrau, alguma coisa, então quando o meio é rápido, você não vê reflexão, então vamos lá, então continuando, o problema, ótimo resultado, em que as ondas são atrasadas, em termos de, em termos de terminologia, de, de homogeneização, então mais uma historinha para vocês, homogeneização, e teoria, começou lá atrás, próprio Joe Kelly, Papa Nicolau, a escola francesa, é muito boa nisso, sempre se fala muito em materiais compostos, e se fala muito em condutividade, então, materiais compostos, então, os primeiros problemas para pegar um livro de homogeneização, você vai ter problemas assim, inclusões periódicas, então inclusões periódicas, é isso aqui, e aí você vai botando isso aqui de ordem Y, então, no limite que Y vai para zero, você tem coisas assim, com uma certa, isso são misturas, então, por exemplo, você pensa que isso aqui é um condutor, então isso aqui você tem um metal com uma certa condutividade, isso aqui você bota outro metal com uma certa condutividade, e as pessoas querem saber fazer misturas, materiais compostos, que melhoram a condutividade, sem ter que gastar um material caro no domínio todo, por exemplo, dentre outras várias aplicações, tá, e aí, então, se fala, aqui, qual é a condutividade efetiva, a palavra mesmo diz, se eu olhar isso aqui de longe, parece que é um material composto, uma mistura bem misturada, então, uma mistura bem misturada vira um novo objeto homogêneo, daí o nome, homogenização, certo, e aí, qual é a condutividade efetiva, quer dizer, se esse objeto aqui, um pouco mais vagabundo, tem uma certa condutividade, C1, esse aqui, tem condutividade de C2, qual é a condutividade aqui, estrela, muitas vezes se chama, que é efetiva, da mistura, tá, no problema de ondas, a gente está vendo, se a gente usar, essa, essa, essa terminologia, que a condutividade efetiva, é sempre menor, do que, do que 1, que seria do fundo plano, que é, né, que seria, que a gente sabe que ondas, numa região, mais profunda, lembra que a velocidade da onda, por exemplo, em águas rasas, é raiz de, GH, então, conforme o H aumenta, então, aqui a onda está andando mais rápido, aqui, ela está andando, mais devagar, porque a profundidade é menor, e a média é zero, ela passa o mesmo tempo, que deveria andar mais rápido, com o mesmo tempo, que ela deveria andar mais devagar, certo, no entanto, quando homogeneiza, ela sempre anda mais devagar, é isso que é o resultado, que me surpreendeu, deu para entender, porque que me, né, passando, me surpreendeu, tá, então, aqui, está dizendo que a condutividade efetiva, que não é bem condutividade, é velocidade efetiva, vamos escrever esse nome aqui, que é importante, o C, é a velocidade, efetiva, é menor do que 1, tá, e, qualquer coisa eu mostro para vocês, gráfico no computador, para, para o experimento que eu fiz no computador, com isso, uma coisa rapidinha, e anda, e a diferença, quando a gente calcula, faz essa conta daqui, eu no meu doutorado até fiz isso, plano lineares, fiz essa conta daqui, usando outra, é, teoria da perturbação, porque, não era, não era fácil, extrair um número, aí calculei, bababá, fiz a média, e aí deu que o C2 teórico, aí você tira a raiz, isso aqui, aí, o C2 teórico era 0,97, e aí, no computador, eu fiz o experimento com fundo plano, a velocidade era 1, bem, bem próximo de 1, botava o fundo periódico, botava a onda, a velocidade era 0,98, e tal, e tal, você sentiu o efeito do atraso, e com uma aproximação bem razoável, né, e que para mim, a princípio, isso, não era intuitivo, é uma intuição, digamos assim, adquirida a posteriori, pela matemática, né, por esse paper, que eu estou contando para vocês, tá, então vamos lá, deixa eu apagar aqui, isso aqui da homogeneização, para poder manter o quadro de forma mais efetiva, e, e falar, dei uma carimbada de giz aqui, e falar agora do outro resultado, que vai surgir, que é onde vai surgir, justamente a KDV, E aí, então, por fim, nessa parte periódica, Rosales, e Papa Nicolau, determinam, é, deixa eu ver assim, através da condição de compatibilidade de como é que está faltando? Ah, tá, de FI4, de FI4, que essa equação daqui tem que ser satisfeita. Olha que interessante, da condição de compatibilidade do FI4, já sabia que o alfazinho apareceu em algum lugar, finalmente apareceu, vou falar por que que eu estou... se eu escrevi essas fórmulas aqui, complicadas, e aí eu vou, eu explico para vocês, e aí, né, tá, 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 Tá bom. Então, vamos ver se eu consigo, de forma resumida, explicar isso aqui. Olha só o que aconteceu. Então, a gente aprendeu aqui a velocidade C. Então, extrair um número é uma história, mas, matematicamente, isso aqui é a expressão dela. Então, aqui é a fórmula dela dentro desse ambiente, que significa análise assintótica multiple escalas, regime fracamente não linear, regime fracamente expressivo. Finalmente, apareceu aqui esse α0 daqui. Eu podia até, eu me esqueci de ter escrito isso antes, é que o α era igual a εα0. E o β era βα0, porque os dois eram ordem ε. Vamos ler o que apareceu aqui. Primeira coisa, então, anotar. Então, eu estou dizendo que da condição, já que eu perdi tempo escrevendo, vamos reler tudo. Por fim, Rosales e Papa Nicolau, na parte periódica dos artigos deles, determinam que, através da condição de compatibilidade, aquela que já está escrita ali, só que para o problema φ4, onde a expressão já está ficando mais gordinha, aqui, eu parei em φ2 aqui, ela me deu como condição de compatibilidade que isso aqui é verdade. Olha que beleza. Isso aqui eu vou chamar de uma KDV efetiva. Olha que até agora está bonito, está dando certo, é claro, já sabia que ia dar certo porque está no artigo, está dando certo o Ansatz, que deu uma KDV no tempo lento e na variável viajante, uma KDV, KDV mesmo, normal, onde seus coeficientes, que estão relatados ali, são coeficientes efetivos, que dependem de médias. Ou seja, o coeficiente de não linearidade e o coeficiente de dispersão dependem de médias de funções auxiliares. Vamos fazer uma leitura aqui em português do que aconteceu. Só isso, porque a fórmula é complicada. O coeficiente de não linearidade da KDV efetiva é 1 sobre a velocidade, blá, 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 isso aí não tem interpretação, é a conta de 1. Abre chaves, alfa zero que depende da não linearidade aqui, está certo? Então, se o problema fosse linear e eu testei isso, esse cara seria zero, mas esse aqui ainda sobrevive para o meu problema linear. Depende da média do A na superfície, por isso que é o S, que seria então pegar naquela fórmula ali, da média do A. Então, deixa eu ver aqui até porque a câmera me acompanha. Olha só. Como é que eu sei aqui? Quem é superfície? Eu tenho que vir para cá. Superfície é C e fundo é B. Certo? Então, a integral de zero a um no fundo e na superfície. Certo? Então, aqui, a integral na superfície e no fundo. Então, esses carinhas daqui, esses objetos daqui é quem está no lugar do B ou do C no problema correspondente do Φ4 e blá, blá, blá. Ok? Os dois são integrais de zero a um, porque é o intervalo, é o período normalizado. Então, a média dessa derivada do A na superfície, a média do perfil da topografia, quem é D aqui? Bem, vamos fazer a contagem. F1 igual a A, F2 igual a B, F3 igual a C, F4 igual a D. É o F4 pela anotação que eles escolheram. Está certo? E isso aqui me dá o coeficiente de não linearidade. Ele vai ser maior, o coeficiente de não linearidade vai ser maior ou menor, dependendo desse jogo, dessas médias. E o coeficiente de dispersão de forma similar. F é média no fundo e S é média no topo. Quem é B é o F2. F1 era A, F2 era B e deu esse valor. Então, num fundo variável, essa é a KDV e aí essa KDV tem uma tem uma coisa que eles já sabiam e que confirma. Certamente Papai Nicolás sabia disso, o Rosado, eles imaginam também, mesmo no seu pós-doc, já sabia, mas certamente Papai Nicolás já sabia disso, que é o seguinte, chegou aqui, eles devem ter ficado felizes. Eu, no lugar deles, agora com a experiência que eu tenho, também ficaria feliz, porque várias coisas interessantes apareceram e algumas confirmações do Ansatz também. Primeira coisa interessante, para mim, inesperada, é isso, que a velocidade efetiva é sempre menor do que 1. mesmo que eu tenha um fundo, um vale bem profundo, mas como tem que ser média zero, acaba que sempre o bias parcial é para a crista, então anda mais devagar, porque a crista faz com que a água seja mais rasa e na água mais rasa a raiz de GH é menor. E aí outra coisa interessante, KDV é uma equação de onda unidirecional. A equação original era bidirecional, coisa até que na lista de vocês, a teoria do potencial veio para as duas direções, certo? Então isso aqui confirma o que eles já sabiam, o Papai Nicolás sabia de teoria de homogeneização elíptica, puramente elíptica, estática no tempo e outras também, e de onda também, o Papai Nicolás na tese dele de doutorado já estava fazendo ondas, eram teoremas de ondas e-mail aleatórios. Mas o que ele já sabia? Que quando a mistura é bem feita e no regime periódico, a onda acha que está no meio homogêneo. É aquela análise, a analogia que eu fiz na aula passada de asfalto, ou seja, que for pneu grande, em uma microestrutura muito micro, não vê, não sente. Logo, se a onda sente, acha que está no meio homogêneo, não há reflexão, porque as variações da microescala estão em uma escala tão pequena que agora já na homogeneização não vê mais. Então, para que eu preciso de uma equação bidirecional? Então, a equação, e para uma coisa fracamente não linear, fracamente dispersiva, a equação canônica que em geral surge para uma onda na forma de um pulso viajante, é a KDV. Como a gente vai ver por causa de trem de ondas, que aí é o pulso, é a modulação, aí é a equação canônica, é a equação de Schroeder, que é o que a gente vai aprender com a Hilton. Então, está quase acabando, ninguém me ajudou, aí, tinha que me ajudar, 20 minutos é a hora de eu calar a boca. Né? Oi? Beleza, talvez até por isso que eu falei, que eu vi vocês meio se coçando assim, se mexendo na cadeira, não estou culpando ninguém, a responsabilidade é minha. Mas então, a KDV é uma equação meio que aparece muito como a equação de onda dominante de vários regimes assintóticos, a Schroeder é outra e tal, mas então, o que fica dessa análise é análise de múltiplas escalas, novidade para vocês, certo? Acho que ninguém tinha visto isso de inventar novas variáveis independente, né? O Hilton vai ter X1, X2, X3, T1, T2, e tal, e fazer essa análise assintótica, e aí, eu quero também que duas coisas vocês tirem dessas duas aulas que eu falei agora, o principal, o Hilton vai acabar vendo em mais detalhe, porque é o que ele vai falar, mas eu quero que todo mundo saia com a moral da história é o seguinte, o que é análise assintótica múltiplas escalas, pela cara de vocês vocês pegaram, o Ansatz já começa a contar a história, pode dar errado, é porque não calibrou as escalas direito, pode dar errado, porque a interpretação física, a priori, ainda mais num problema desconhecido, normal, você achou que a física era assim, não é, então tem que voltar a entender melhor o problema, normal, e, para mim, as duas coisas interessantes de resultado deles é isso aqui, velocidade efetiva e equação efetiva e a equação efetiva é em uma direção porque homogenizou uma onda num meio homogêneo, não tem porque gerar reflexão, tá, e aí na aula que vem eu vou trazer gráficos do computador para mostrar para vocês que quase, resolvendo as equações, sem botar antes, você resolve no computador as equações originais, o comportamento é assim, maravilha, e como não tem teoremas para provar que converge, que converge no sentido que todos os FIIs, essa série converge, na verdade, é muito interessante quando você faz essa análise assintótica que é formal, não é rigorosa, não tem teorema, mas cá entre nós, não é trivial também, certo, então, você tem uma cabeça matemática para montar esse esquema, a computação muitas vezes vem depois de forma muito útil para ilustrar o resultado da evidência e também você começa a brincar e a forçar os parâmetros e você vê, é muito bom, eu faço isso nos meus artigos, quando eu faço análise, eu mostro, caiu em cima, batata, e aí sempre mostro um gráfico também onde já não começa a cair em cima, já começa a descolar para mostrar que não tem gambiarra, não estou forçando, tem uma hora que tem que descolar um regime do outro e o que é surpreendente é que muitas vezes descola um regime do outro além do que a gente imagina, a análise assintótica é melhor do que a gente imagina, aí você vai forçando, vai forçando e mostra um resultado, olha, foi além, mas já começou a descolar, então não tem, não tem, o que a gente fala em português, gambiarra, que é um truquezinho, uma ligação ilegal ali por trás dos panos fazendo a coisa acontecer, não, não pode ser, é ciência, tem que mostrar o que funciona, o que não funciona. Corrobora, mas não, corrobora, justifica, mas não é um teorema, então não é, não é, fechado, não é fim da história. ou também, ou também, quando, ou também, uma coisa que acabou de chegar aqui ontem, o John Bush, que vai passar um mês aqui, que é do MIT, e que tem um laboratório de fluidos, talvez na última palestra que eu vou dar para vocês, só para mostrar as coisas fantásticas que ele faz e tal, que não vai ter, enfim, que já tem dado na nossa colaboração, mas tem uns vídeos espetaculares, o John, muitas coisas que ele faz, até são mais simples do que isso, que o John acaba indo mais para o lado da EDO do que da EDP, mas o John acaba que, vai para uma coisa mais simples que a EDO, mas, ele compara os resultados das EDOs dele, ele é muito bom em sintetizar, ele é muito bom em simplificar, porque ele tem intuição física muito forte, o John, por exemplo, é professor no Departamento de Matemática do MIT, ele tem um doutorado em Harvard, em Geofísica, então ele tem uma formação também de Intuição Física, então ele, em vez de para a EDP, ele vai direto meio que para EDOs, uma coisa mais sintética ainda, mas a palavra final dele de comparação não é nem computador, ele tem um laboratório de fluidos no MIT, no Departamento de MIT, ele faz o experimento com o fluido e verifica lá as amplitudes, tal, do sistema dinâmico que é a EDO dele e compara e cai em cima, então, esse até é o melhor, é melhor ainda, você vê que, se você está fazendo matemática aplicada, que bate com a natureza, mas alguns problemas e eu, por exemplo, faço a minha validação através do computador, ou seja, validação, ou seja, ilustração, ou até um pouco dos dois, que aí, como você falou, para corroborar, para dar evidência, para justificar a posteriori, até mesmo o antes, isso e aquilo, e ele fala, olha, funcionou, enquanto que no computador eu resolvo a EDP, sem envenená-la, sem, né, no antes você está envenenando, você está dizendo, a solução vai parecer assim, tal, tá, então deixa eu parar aqui, a gente pode até parar o vídeo e aí eu vou, vou então agora conversar sobre o trabalho dos seminários.